Nesta aula de hoje nós vamos falar sobre a mercadoria a partir da perspectiva de Karl Marx, que foi um estudioso alemão crítico do sistema capitalista. Vamos ver então o que Marx diz sobre a mercadoria. A mercadoria é um objeto de compra e venda. A sociedade é um grande mercado no capitalismo. O trabalhador se torna uma mercadoria que vende sua força de trabalho. A mercadoria é um objeto externo, é uma coisa. Pelas suas propriedades, satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie, seja do estômago, da fantasia, são valores de uso, possuem utilidade e compreender isto é fundamental. Existem dois fatores da mercadoria que o Marx fala do valor de uso e do valor propriamente dito. Vejamos o que diz o Karl Marx. O que interessa aqui é a utilidade desses elementos, pois é a utilidade de uma coisa que faz dela um valor de uso, que se realiza no uso ou no consumo humano. Vejamos ainda o que diz Marx sobre a mercadoria. Os dois fatores da economia, valor de uso e valor. Todas as coisas úteis podem ser consideradas sob um duplo ponto de vista, o da qualidade e o da quantidade. O valor de uso da mercadoria é a substância desse valor e medida pela sua utilidade, ou seja, a produção humana tende a uma necessidade, o trabalho é motivado porque o ser humano atende a uma necessidade. A figura aí vai mostrar o duplo caráter da mercadoria. Eis aí a figura que mostra o duplo caráter da mercadoria. Nós temos aí a forma simples, forma singular, o acidental de valor equivalente, que é uma forma relativa, valor, propriedade, objetiva, extrasensorial, a mercadoria como propriedade social, quantidade e trabalho abstrato, valor de uso, qualidade do trabalho. As mercadorias, elas vêm ao mundo sob a forma de valor de uso, como coisas úteis, ou sob forma de corpos de mercadorias, como ferro, linho, trigo, etc. Antes de adquirir valor, contém, portanto, propriedades que satisfazem necessidades humanas, como foi visto. Apesar de serem atividades produtivas distintas, samba dispende o produtivo de cérebro, músculos, nervos, mãos, etc. dos humanos. Por exemplo, a faetaria e a tecelagem, elas são trabalhos úteis, distintos, qualitativamente diferentes, trabalhos concretos. Todo trabalho é, por outro lado, dispêndio de trabalho do ser humano sob forma especificamente adequada a um fim e nessa qualidade de trabalho concreto útil produz valores de uso. No que tange ao duplo caráter do trabalho, temos que todo trabalho é, por um lado, dispêndio de força de trabalho do homem, no sentido fisiológico, e nessa qualidade de trabalho humano igual ao trabalho humano abstrato, gera o valor da mercadoria. O trabalho de produzir valores de uso é considerado por Marx trabalho útil, criador dos valores de uso, condição de existência do homem, independente de todas as formas de sociedade. O que produz os valores de uso, o conteúdo material da riqueza social, é, portanto, o trabalho, a substância do valor, sendo a medida de grandeza do valor, o tempo de trabalho socialmente necessário. Aí, como se calcula esse valor? O duplo caráter do trabalho representado nas mercadorias. Como é que se apresenta esse duplo caráter? Quanto maior for a força produtiva do trabalho, tanto menor o tempo de trabalho exigido para a produção de um artigo, tanto menor a máscara de trabalho nele cristalizado, tanto menor o seu valor. Aí, o que Marx diz exatamente como se desgasta o trabalhador nesse processo. Enquanto valores, todas as mercadorias são apenas medidas determinadas de tempo de trabalho cristalizado. E aí, o que Marx esclarece sobre o valor. O ponto de trabalho socialmente necessário, ou o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de um valor de uso, é o que determina a grandeza desse valor. É isso aí que determina a grandeza desse valor. A grandeza do valor contido nas mercadorias é medida pelo quanto do trabalho, que é a substância constituidora de valor. Ou seja, quanto foi que o trabalhador dispendeu nesse processo para gerar a mercadoria? Aí você tem o esclarecimento. As mercadorias, elas são produtos do trabalho humano, dispendem de cérebro, de nervos, de mãos e sentidos do ser humano. E o mercado esconde isso. As pessoas ignoram isso. As mercadorias são produtos do trabalho humano, dispendem de cérebro, nervos, mãos e sentidos do homem. Vejamos mais as mercadorias. Marx adverte que com valores de uso, as mercadorias, elas são, antes de mais nada, de diferentes qualidades, com valores de troca, só podem ser quantidade de quantidade diferente. como valor de troca. Uma coisa, portanto, pode ser útil e produto do trabalho humano, sem ser mercadoria, por exemplo, do trigo produzido pelos camponeses na Idade Média, que era entregue como tributo para o senhor feudal. Desde que o homem passou a transformar a natureza, a partir da sua ação consciente, se produzem valores de uso. O valor de uso é o conteúdo material da riqueza, qualquer que seja a formação social em que se viva. Então, é o conteúdo material da riqueza, o valor de uso. Marx esclarece bem isso. Essa é a nossa aula sobre a mercadoria, a partir da perspectiva de Marx. Marx destaca muito bem que a mercadoria, quando ela está no mercado, ela passa a ter uma conotação diferente, porque o valor que está estipulado lá no shopping, por exemplo, não corresponde ao valor. É propriamente dito, aquilo que o trabalhador produziu, gerou a riqueza, e isso tudo é ignorado. Bom, essa foi a nossa aula sobre Marx e a mercadoria. Se vocês gostaram, dê um like aí, e se inscreva no nosso canal. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri